Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu quero deixar uma dica hoje de um documentário de uma hora e pouca que vale a pena assistir na Netflix chamado Nosso Reino. Ele conta a história de um pai que suicidou-se deixando a esposa com seis filhos, quatro deles com autismo. No percurso do tempo que ele suicidou-se até o final desse documentário, é abordado de uma forma muito interessante, documentado pela família os seus momentos, as suas dúvidas, as suas angústias, os seus porquês, o porquê do suicídio, mais ou menos lidar com o autismo e com os próprios sentimentos, tanto de filhos quanto de mãe. É muito interessante que a gente perceba nesse documentário as angústias dos filhos e a retenção dos sentimentos dessa mãe. Por anos e anos segurou as suas dores. Os filhos crescendo, os problemas aparecendo emocionais, a ideação suicida de uma das filhas, onde a mãe se viu obrigada a interná-la no hospital psiquiátrico. Então eu recomendo que vocês assistam, para que vocês analisem a tua vida, para que você faça uma retrospectiva desde quando tudo aconteceu até o momento atual, como você tem lidado com todas essas situações, como que você enxerga o teu amanhã. Então é preciso que você saiba avaliar a tua dor, a dor dos teus familiares, desde quando tudo aconteceu, de quando a esquizofrenia apareceu na tua vida e outras situações. Eu acho que todos nós temos capacidade de superar, mas a gente também tem o direito de se deixar sofrer por um momento. É um luto que a gente passa. Existem os períodos do luto, né? Até você um dia poder olhar novamente para a foto do que partiu e, não digo chorar, mas sentir aquele, sabe, aquela sensação de que você fez o teu melhor enquanto estavam juntos. E esse documentário é uma forma de inspiração para nós, que dia a dia enfrentamos também enfrentamos também os nossos obstáculos com a esquizofrenia. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo um pequeno trecho da fala da filha mais nova, aqui tem a ideação suicida, e depois a canção que as filhas fizeram, né? E a tocada no final, porque o pai cantava ao nascimento de cada filha. Ele compunha e cantava para as filhas. E os monstros, conforme diz uma das filhas dele, os monstros que ele tinha na mente e que ele preferiu partir a cometer algo pior. Assistam esse documentário, Nosso Reino, na Netflix. Eu chorei muito, como há muito tempo eu não chorava ao assistir algo assim, mas que me ajudou muito nesse momento a refletir sobre o que eu tenho. Eu acho que você não vai ver o que você precisa. E aí, você precisa de alguém que você precisa fazer para você. E aí, você vai morar de não aceitar o help. E aí, nós todos experimentamos isso primeiro. E aí, você vai morar de não aceitar o que você precisa. E aí, você vai morar de não aceitar o que você precisa. E aí, você vai morar de não aceitar o que você precisa. E aí, você vai morar de não aceitar o que você precisa. E aí, você vai morar de não aceitar o que você precisa. Amém. Amém. Amém.